Será que te espero pela última vez? Tiras-me de palavras, roubas-me a lucidez Não quero Não quero Fizeste dar aqui a minha realidade Deixaste passar o teu prazo de validade Sério Não quero Repara, estou-me a reerguer Não paro para perceber O porquê O porquê de nós A carne para te alimentar Não basta Queres mais e nunca mais vais lá chegar Tão perto Bem sabia que eu já estou tão perto Bem sabia que tu não tens nada Usas o silêncio para calar a razão Sabes que a mentira é uma falsa questão Não quero Não quero Antes o teu verbo não deixava pensar Respirava fundo depois de sussurrar Eu quero Eu quero Agora já nem de eu preciso Censuro Sem fazer juízo De ti De nós Do pano 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 Tão perto, bem sabia que eu já estou Tão perto, bem sabia que eu já estou Tão perto, bem sabia que eu já estou Que eu sou teu Que eu sou teu Que eu sou teu Que eu sou teu Que eu sou teu